para minha receita vou usar aqui duas bananas tá pessoal eu vou amassar uma e vou reservar a outra vou usar daqui a pouco vou amassar essa bem amassadinha amassei aqui pessoal vou transferir para cá estou usando aqui duas bananas pequenas se vocês precisam usar uma grande acredito que uma só é o suficiente vou adicionar aqui um ovo é uma colher de azeite pode ser óleo manteiga da preferência de vocês tá vou adicionar também aqui 100 ml de leite de coco vou usar aqui duas colheres de sopa de açúcar tô usando açúcar demerara vocês podem usar o açúcar normal e vou misturar misturei bem aqui pessoal agora vou adicionar aqui três colheres de sopa de amido de milho e vou misturar aqui quatro colheres de sopa de farinha de arroz pode ser a farinha da preferência de vocês vou misturar misturar olha só pessoal fica esse ponto aqui ó agora vou adicionar aqui uma colher de chá de fermento em pó e vou misturar e pronto fica assim pessoal vou reservar aqui vou pegar aquela banana que nós tinha reservado tá vou abrir ela no meio é muito simples essa receita mas fica delicioso vou fazer assim ó abrir ela no meio olha só pessoal coloquei aqui na minha frigideira untada polvilhei um pouquinho de açúcar tá mas é opcional vou colocar aqui minha mistura a minha frigideira é 20 cm de diâmetro por aproximadamente 6 cm de altura vou levar o fogo bem baixinho e vou abafar quando estiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal quando está bem firme assim ó por cima é hora de virar vou virar em outra frigideira eu untei aqui vou esperar assar o outro lado e está pronto olha só pessoal ficou pronto vou tirar um pedaço aqui para vocês verem fica delicioso olha só pegar assim ó muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau